Música Me tenta te ligar, você não me atendeu Te chamo em um direct, você não respondeu Eu queria te encontrar, tomaram a sair Tentava me trair, eu aqui bem senti Sem querer acreditar, na cena que eu olhei Ela com outro cara na cama que eu comprei Sem querer acreditar, como ela me encantou Eu vou me ligar pra ela, ela sempre me encerrou Peguei dor, vacilou, estraga a minha vida Alô, peguei dor, vacilou, estraga a minha vida Pensando bem que vocês se interessem Mas a sua história não vai acabar bem Porque aqui se vai, aqui se paga Ela foi influenciada por causa de uma briga, de uma amiga Agora eu vou ligar pra ela E falou da manjeri, e que eu comprei pra ti Igual do que eu te dei, e te confiei Mas onde que eu errei, sou ingrata E com a curva é minha E briga, briga agora Aaaaaaah!